É pra rima alto, só que não é pra apagar de frego Rima alto sim, com tom vocal e não com ego Porque cê sabe que eu nunca tô cego Porque cê sabe, mano, que eu desmonto igual Lego Porque cê sabe que eu brinco com as palavras, meu parça, não entender Só que você sabe o que eu falo, não sei se você vai saber Mano, cê sabe que é tipo uma multosilábica que eu mudo as palavras É porque cê sabe eu proceder Cê viu como o cara brinca com a palavra, não brinco Cê sabe, mano, que eu brinco mais do que o brilho brinca Cê sabe, meu parceiro, cê sabe que agora estica na sua mente Vai agora, meu parceiro, e ela estica Vem com nós Não é questão de ego Rima boa eu entrego É que só eu sei mesmo a cruz que eu carrego Então cala sua boca Foi sempre assim, cê é bom, cê é ruim Se eu não falar, isso daí ninguém faz isso por mim Então fico de boa, mano Cê falou até de multosilábica Falou de brinca, só que cê não aguenta bronca E aí cê tá ligado que minha rima te desbanca Se eu faço multosilábica é fácil, mano Sem precisar de muita enrolação Pra matar o que me fica é vacilão Fez umas brincadeirinhas, engraçadão essa parada Aqui cê é serão, lá fora eu sou palhaçada E aí cê tá ligado a capela Cê tá ligado te matando e arrebentando tua panela Aí pra ficar legal Tá ligado, mano? Te arrebentando mesmo sem instrumental na capela Matando esse MC sequela Cê tá ligado pra fazer esse flow só de tabela Brincando desse jeito Que você não dá guela Cê moscou, cê só vê o mundo da frente da tua janela Então cala sua boca, pode pá Que a vida é muito diferente do seu portão pra cá Então, mano, bagulho é louco Se moscar na quebrada, pagou de louco As balas vai de troco Eu vejo o mundo da janela Mas só que aqui ninguém se esconde Realmente, da janela já dá pra ver a linha do horizonte Então pra mim já é o suficiente Porque eu não sou otimista E da janela eu consigo ver paisagem e fica um artista Só que eu não sou incubista Só que cê sabe que cê é tomar murro Se não for incubista, seu pensamento é ao cubo Só que não igual o som dos caras pra cê entender Porque é muita vivência ileta pra você Cê falou de panela, eu quebro pro outro colo Como panela, mano, é a segunda vez que eu colo Então paralisou lá meu parceiro sem dar nó E para não, cê foi perdeu Então cê foi, eu sou o B.O. É isso Aê, por ordem de rima Barulho pro Fumê Barulho pro RBT É isso, RBT do Estado